8 de agosto de 2018, Palmas, Tocantins. Patrícia Lini já tinha avisado Yuri e Talo Medanha que a relação entre eles havia acabado. O rapaz não se conformava e não aceitava o fim de um amor nada eterno. A noite daquele começo de agosto, Patrícia ainda não sabia, mas seriam suas últimas horas de vida. Patrícia seria de Yuri ou de mais ninguém. Confira a conversa que tive com o delegado do caso, que conta os detalhes de como tudo aconteceu. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue construir esse canal que está sendo tão importante, inclusive, para as mulheres. Eu tenho percebido muitos comentários. Eu fico muito lisonjeado e feliz. Mulheres que falam que, graças ao canal, se perceberam em relações abusivas e conseguiram sair delas. E outras que, finalmente, conseguem a coragem de sair da relação, ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva. Eu sempre digo que, dessa maneira, a gente pode estar evitando novos feminicídios ou novas Elises Matsunagas. O que não aconteceu no caso da Patrícia Aline, que é com quem eu vou conversar agora, com o doutor Israel, delegado de Tocantins, em Palmas, no Tocantins. E eu gosto de falar de casos pelo Brasil, porque eu acho que problemas acontecem em todos os cantos. E é uma boa investigação também, doutor Israel. Seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre o caso da Patrícia Aline. Bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas a pessoa está assistindo a entrevista. O senhor está me ouvindo? Bom dia, Beto. É um prazer estar aqui. Sim, estou te ouvindo. Bom dia. É um prazer estar aqui com você para conversar sobre esse assunto importantíssimo, que é o feminicídio. Com certeza. Só uma coisa aqui técnica, Saulo. Ele está com delay, meu. A sensação que eu tenho é que ele está com um pouco de delay. Então, pode deixar isso até na edição para as pessoas entenderem. Eu vou fazer a pergunta para o doutor Israel e ele vai demorar um pouquinho para receber a pergunta. Então, às vezes, vai ficar um silêncio aqui por conta de um delay. É um delay da internet. Isso acontece. Doutor, eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender que crime é esse. O que aconteceu com a Patrícia Aline e como foi que esse crime entrou na sua vida como um delegado, como profissional de investigação? Bom, Beto. Eu sou delegado adjunto, à época, eu já era também, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas, aqui, capital do estado de Tocantins. E na data do fato, eu tinha acabado de chegar na delegacia no dia dos fatos e perto da delegacia, onde funcionava ali a delegacia, Divisão de Homicídios, o corpo da Patrícia foi encontrado. E eu estava no Sobravisa, eu era responsável pelos casos do dia, da época ali. E aí eu fui até o local, eu lembro que eu fui até o local a pé da delegacia lá, a pé, no Matagal Próximo. E lá eu encontrei o corpo de uma jovem, que era o corpo da Aline. E aí começamos as investigações, pelo fato ali, a gente já pensou que seria um feminicídio, ou então um estupro seguido de ídio, né, que geralmente ocorre nesses casos. A Patrícia era uma jovem nova, muito bonita ali, caída ao solo. Logo, não demorou muito pra gente perceber que, na verdade, tratava-se de um possível feminicídio. Conversando especialmente com amigas dela, familiares, ela estava saindo de um relacionamento conturbado. E ela, verificamos, acionamos a perícia e vimos ali que ela havia sido morta com três disparos de arma de fogo. Um no abdômen e dois na cabeça, que foi a causa de sua morte imediata, sendo o corpo achado no outro dia. Diligenciamos tentando encontrar o ex-namorado dela e aí vimos que ele estava desaparecido, o Yuri Ita. E aí começamos a ter outros elementos de prova de sua participação, até que não tivemos dúvida alguma. A investigação acabou encontrando ele dias depois em outra cidade, considerando que não conseguimos prendê-lo em flagrante. Eu representei pela prisão preventiva dele e acabei prendendo ele no dia 14 de agosto de 2022 em outra cidade, quando ele estava tentando fugir para a Goiânia, ou antes de entrar no ônibus conseguimos fazer, efetuar a sua prisão. Pode continuar. Ele foi preso, confessou o crime, foi preso com um amigo dele, confessou o crime. E, inclusive, levantamos mais elementos de identificação, de autoria, que nós vamos falar sobre eles aqui, creio eu. E o Will já foi até condenado por esse crime. Ele foi submetido, agora em março de 2022, ao Tribunal do Júri e foi condenado por esse crime. No entanto, o que chama a atenção, Beto, desse caso, e esse caso aí torna-se... Diante de todos os feminicídios que eu estou acostumado a trabalhar, que nós vemos na televisão e tudo, pasma, ele não foi condenado por feminicídio. Ele já está na rua, está no regime semiaberto e foi condenado a uma pena de apenas 10 anos de prisão. E não foi condenado por feminicídio. Nossa, isso já é um prólogo terrível, já é um banho de água fria. Mas a gente vai chegar nessa condenação. Esse crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2018. Correto, Luiz? Ela já estava desaparecida? A família já estava procurando por ela? Quem chegou primeiro, o homicídio ou o sumiço da Patrícia? Não, ela não estava desaparecida. Ela é transeúnte, né? A pessoa que estava passando encontrou o corpo caído. Ela, no dia, tinha falado com amigas no dia anterior, na noite anterior. Então, ela não estava desaparecida. Chegou a notícia do homicídio, não era o sumiço dela. Que horas que ele mata ela? Ele mata ela por volta de 11 horas da noite. E nessa parte, ela morava com os pais? Ela morava sozinha? Ela morava sozinha. Ela veio de São Paulo e estava morando em Palmas. Morava sozinha numa kitnet aqui. E por isso que, nesse intervalo, ninguém deu falta dela. Uma amiga até manda mensagem e tudo. Mas não tem como falar que está sumida. Podia estar dormindo e tudo mais. E por isso que foi só notar mesmo o seu desaparecimento, quando já tinha notícia que o seu corpo havia sido encontrado. Me ajuda a desenhar quem era a Patrícia? Quantos anos ela tinha? O que ela fazia? Você acabou de me contar que ela, na verdade, é de São Paulo. Mas quem era a Patrícia? A Patrícia era uma jovem de 29 anos que, muito embora tendo sido radicada em São Paulo, com seus familiares, sua família, seja de São Paulo, veio até Palmas em busca de uma oportunidade. Uma cidade que está crescendo. E aqui se instalou, começou a ir a trabalho, pegou alguns trabalhos como diarista, como manicure. Estava se estabelecendo na cidade. Tinha algum tempo que ela estava aqui. E aí, tão logo chegou, pouco tempo depois, conheceu o autor, o Yuri. Então, ela estava se estabelecendo ainda na cidade. Veio para cá cheia de sonhos, desejos, vontade. Inclusive, após ela conhecer o Yuri, e já ter um relacionamento conturbado com ele, há conversas, eu me recordo, que eu acessei o celular dela, de amigas dela, e a conversa dela falando que iria voltar para a casa dela. Em uma oportunidade, ela fala, ela manda mensagem para o autor, e fala, não vou ficar aqui, segue sua vida, eu não quero mais nada com você, vou voltar para minha família, vou voltar para São Paulo. Me esquece. Mas ele não aceitava o fim do relacionamento. O senhor me contou agora sobre o celular. Eu ia te perguntar, ela foi encontrada com bolsa, documentos, com celular? Porque, às vezes, é natural do autor pegar celular, não para roubar o celular, mas para tentar assumir com provas, com mensagens trocadas. Quando ela foi encontrada, foi fácil a identificação dela? Foi fácil a identificação dela, porque foi encontrada, o celular estava junto, estava a bolsa dela, estava junto, e as coisas dela não foram levadas por ele. Estava junto com ele, sim. E o que ajudou a chegar logo ao autor também foi o quê? Ela comentava sobre o namorado com as amigas, ela tinha boletim de ocorrência contra ele, alguma medida protetiva? É, fato interessante esse, Beto. Eu dou aula de penal, processo penal aqui na faculdade, e eu sempre comento esse caso, quando eu falo com meus alunos, sobre o feminicídio, trabalhando em sala de aula, que é a situação que você disse no início aí. Muitas mulheres morrem por falta de atitude. Por quê? A Patrícia Aline foi jurada de morte pelo Igor. Ela apanhou dele várias vezes. Tem até um print aí, que você vai encontrar na internet na época, está nos autos, ela falando, amiga, eu acho que ele vai me matar. Dias antes, vem aqui em casa, ele pulou o muro, tem vídeo dele pulando o muro, tentando, e ela se escondeu lá dentro. Outras passagens, ela fala, amiga, eu acho que ele está armado, ele está atrás de mim, acho que eu vou morrer. Ela fala assim, está escrito, tem uns prints, e a amiga dela fala, amiga, procura a polícia, ela não queria que chegasse nisso. Eu tenho uma conversa dela, que é bem interessante, que é um dia antes dela morrer. Ela fala, amiga, ele está me ameaçando muito, ele não aceita o fim do relacionamento, e eu acho que ele vai me matar, ele vai fazer alguma coisa comigo. E a amiga dela fala assim, amiga, procura a polícia. Aí ela fala assim, não, vamos ver, se ele fizer alguma coisa, está próxima, eu procuro. E ela não teve próximo. Na próxima vez, ele matou ela. Então, a importância, de logo no primeiro sinal de violência, na primeira ameaça, na primeira agressão, procurar a polícia. Eu sei que o poder judiciário é falha, a polícia tem suas falhas, também, ela não consegue. Mas tem que procurar. Mas tem que procurar. Poderia ter sido evitado. Ele poderia ter sido preso com a arma, com o porte de arma. Ao saber que a polícia estava atrás dele, ele poderia ter abortado esse plano de matá-la. Tinha que ter procurado a polícia, não tinha medida protetiva, ela sequer procurou a polícia. Todos os relatos das agressões anteriores, que se tem através de conversas, amigas dizendo que ela aparecia machucada, com os braços, que ele batia nela. Já tinha terminado com ele, não era a primeira vez, já tinha terminado com ele, duas ou três vezes, envoltado, por ele não aceitar, toda vez era isso tudo, ele encarava ela como uma propriedade. Por quê? Porque, pensa, ele é um pouco mais novo que ela. Na época ele tinha 24 e ela 29. É um rapaz que não tinha antecedentes criminais. Não era um criminoso desde esse fato. Estava começando. Estava começando. E ele apaixonou-se pela Aline, começou a dar a ela bens materiais. Se não me falha a memória, ele comprou uma moto para ela, financiada. E aí, ele não mais aceitava ela terminar com ele. Tem mensagem dele falando, não, depois de tudo que eu fiz para você, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Ou seja, passou a tratá-la como posse, como a propriedade dele não aceitava perdê-la. E esse foi o motivo dele tirar a vida dela, não aceitando o fim do relacionamento. Ele, até aproveitando, eu queria, vou perguntar dele, mas eu queria aproveitar aqui. Você me conta que ela avisa uma amiga. até para eu tirar uma dúvida. Se eu tenho uma amiga que ela está em uma relação abusiva e eu estou vendo, ela está me dizendo, ele falou que vai me matar, ele está armado, ou seja, ela está me trazendo elementos, ela está me contando, o que já é muito complicado em relações abusivas, porque a vítima, muitas vezes, tem vergonha e não conta para os outros. fiz 500 casos aqui, pegando o exemplo da Tiana Spitzner, que foi surpreendente para as famílias, inclusive, porque eles tinham uma vida muito perfeita pelo Instagram e até mesmo em convívio social. Mas, no caso dessa, da Patrícia, ela contava para uma amiga, olha, ele está armado, ele está assim, ele está vindo, e a amiga falando, vai para a polícia, vai para a polícia. Se eu tenho alguém que eu sei que está passando por isso e essa vítima não quer ir para a polícia, ou por medo, ou porque ainda, ou porque está dentro da relação abusiva de alguma maneira, o outro ainda controlado, eu, como amigo, eu posso ir à delegacia e avisar a polícia, fazer um boletim de ocorrência? Olha, Beto, interessante essa questão, porque aí eu preciso falar de uma forma mais técnica. Sim. Nós temos alguns crimes, que são de ação penal pública condicionada e outros de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Os crimes de ação penal pública incondicionada, a polícia, o Ministério Público, pode agir, mesmo que a vítima não queira. Alguns crimes de ação penal pública condicionada, ou seja, é condicionada a vítima representar, a vítima querer que o autor seja submetido à persecução penal, seja investigado. Alguns crimes, como eu disse, por exemplo, a violência contra a mulher, não depende da vítima querer. Então, nesse caso, um parente pode ir, a amiga pode ir, se a polícia tomar conhecimento pelas redes sociais, pode ir e fazer. Agora, por exemplo, o crime de ameaça. Por mais que a amiga vá à delegacia, a autoridade policial, o juiz ou o promotor, teria que confirmar com a vítima se ela queria que o autor fosse processado, porque o crime de ameaça é condicionado à representação, por exemplo. Então, nós temos muito isso, por isso que eu falo, a vítima é importante nesse papel, ela tem que procurar a polícia. Claro. Em alguns casos, nem mesmo, se eu quiser, por exemplo, eu tomo conhecimento, obviamente, aqui eu trabalho só com homicídio, mas vamos supor que a minha atribuação fosse geral, eu tomo conhecimento de um indivíduo que ameaçou a namorada, eu não posso instaurar um inquérito de ofício se ela não quiser. Se ela falar, não, ele me ameaçou mesmo, mas eu não quero que faça nada, a polícia não pode fazer nada. Por quê? Porque está na lei, trata de um crime de ação penal pública condicionada. Mas se a amiga fosse a delegacia falar que ela está apanhando do namorado, aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Na verdade, até a ameaça, ela pode ir na delegacia, mas aí o delegado vai procurá-la, o policial vai procurar e falar, você confirma, você quer. Só estou dizendo assim, em todas as hipóteses, o amigo, o parente, a família, pode. Nós orientamos que vá. Deixa essa questão se vai ser condicionada, se vai ser incondicionada, e depois com a polícia, se a polícia vai investigar, se não precisa ir à vítima. Só estou dando uma informação técnica. Entendi, técnica. Boa. A senhora falou que pode ir em todas. Não, poder pode. Vamos ter algumas, mas poderia. O problema é que, às vezes, a vítima não acredita. Agora, você imagina os amigos, né? Se sente assim, ah, ela está, talvez está ameaçada, mas eu não vou. Nós temos aquele ditado, que é ditado erroneo aí, Embreio de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não existe mais isso. Deve meter a colher assim. Nós não podemos aceitar mais passivamente. Pode ser o seu amigo amanhã, o seu primo, sua tia, sua mãe a morrer, e você não vai se envolver. Pode ser você. Ou você. Uma coisa que é interessante, esse crime é de 2018. Esse ditado, ele ainda valia naquela época, que é ontem. Sim. Que ainda bem que já mudamos. Mas uma coisa que eu gostei muito, então, assim, gostei muito de saber disso. Se você sabe, se você tem a consciência, de que você tem uma amiga passando por isso, um parente, eu sei que síndico de prédio é obrigado, inclusive. Agora, se você tem alguma pessoa, fica aqui o apelo para vá à delegacia, se a vítima não consegue ir, porque muitas vezes ela está, inclusive, condicionada a não ir, está sequestrada mentalmente, vá você salvar sua amiga, seu parente. Doutor, no caso da Patrícia, isso não acontece, ela não vai. O Yuri, o senhor estava me contando, que o Yuri é mais novo que ela, ele trabalhava, estudava, porque ele comprou um óbito? Trabalhava, trabalhava com o pai dele, é um pequeno empresário, aqui ele trabalhava no estabelecimento do pai. Ele trabalhava com o que? Desculpa, sumiu para mim aqui. No estabelecimento do pai dele, tem um estabelecimento comercial, ele trabalhava com o pai dele. Isso. Tá. Ele já tinha tido, o senhor me falou que ele não era um criminoso, mas ele já tinha tido alguma namorada anterior que já tinha feito algum boletim de ocorrência, ou essa foi a primeira vez, inclusive, a família do Yuri conta que o seu Yuri, ele era uma pessoa problemática com as mulheres com as quais ele se relacionava? Há informações que sim, que ele era, mas não há registro policial. Entendi. Nenhuma namorada dele tinha feito nenhum B.O., mas, segundo nós apuramos, em outros relacionamentos dele também eram contubados tanto o relacionamento quanto a saída ao fim do relacionamento. Da personalidade dele? Isso, personalidade, uma pessoa agressiva, nervosa, impulsiva. O que vocês conseguiram construir da morte da linha? Como é que tudo aconteceu? Olha, os últimos passos dela foi o seguinte, estavam terminados, ele não aceitando, ameaçando, proferindo, querendo voltar, e, na noite que aconteceu os fatos, ele pega um amigo dele, vai, põe dentro do carro, vai até a casa da Aline, e convence a Aline a entrar no carro. então a Aline entra no carro e eles passam em um bar, eles passam em um bar, bebem algumas cervejas e depois, segundo o relato dele, e aí nós só temos o relato dele e do amigo dele, porque a Patrícia está morta, não pode dar a versão dela, e aí eles dizem que iriam para uma pizzaria e que no meio do caminho teria ocorrido uma nova discussão entre eles, motivado aí pelo fim do relacionamento, por uma traição, ele chama de traição, quando na verdade não havia traição, tendo em vista que já estavam terminados há algum tempo. Ele dizia que ela traía ele. Sim, por isso eu não... Na verdade, ele dizia que ela já estava em outro relacionamento, que ela teria ficado com outras pessoas, e para ele era traição, para ele ele ainda tinha alguma coisa Mas ela tinha terminado além de tudo. Estavam terminados há algum tempo, já há algumas semanas para dizer, inclusive. E aí, no meio do caminho teria ocorrido, ela estava no banco do passageiro, o amigo atrás e ele dirigindo. E em determinado momento, ele desceu o bravo, falou, vou te matar, puxou ela para fora do carro, ela saiu correndo e deu três tiros nela. Como eu disse, um pegou no abdômen, dois na cabeça. E aonde ela é encontrada? Ela sai correndo nesse lugar e ela é encontrada nesse lugar morta? Aqui no local mesmo onde ela é encontrada. O tanto que, Beto, o tanto que as coisas, eu sei que nós vamos chegar lá, como você disse, na questão dele não ter sido, mas você vê toda uma trajetória dele que indicava esse final trágico. Olha, as ameaças, ele pulando o muro, ele chama ela e para no local erro. Ah, foi coincidência, brigá-lo, justamente quando com um amigo estava passando no local erro, atrás de um choque no Matagal, por que ele não parou dentro da cidade? Ele vai até um local? Isso que eu ia te perguntar, eu ia te perguntar, esse lugar onde ela morre tem câmera, um lugar movimentado? Não. Não, não é, é um Matagal. Então ele vai para lá, é um caminho natural de se fazer? Não, não é um caminho natural de se fazer. Ele foi porque quis. Sim, é um, a cidade de Palmas, ela possui muitos terrenos baldios, grandes, e às vezes você está no centro da cidade e tem um Matagal. É o que ocorre, o Matagal que é ao lado do shopping, é próximo ao centro. No entanto, era uma rua deserta próximo ali àquele Matagal, ela foi encontrada no meio do mato, nem foi na rua, foi no meio do mato que ela estava. Então dá para ver que o carro foi parado ali já com um propósito, a meu ver, a um propósito homicida. Não foi uma discussão que foi alegada posteriormente por ele, na defesa dele, quando ele falou, eu perdi a cabeça porque ela me falou que estava me traindo, traindo como? Se nem estavam juntos. E ele estava armado? Ele estava armado. Ele é uma arma legalizada? Não, não era legalizada. Quando que ele, ele tem essa arma desde quando? Ele falou que tinha a arma há algum tempo já, não relatou o tempo que ele tinha a arma, mas disse que tinha ela há algum tempo, questão de meses, ele não soube precisar, a arma não foi encontrada. A arma não foi? Ele colocou ela no Rio, logo após, quando ele estava fugindo. Ele e a Aline namoraram quanto tempo? Aproximadamente um ano. Então, ele compra essa arma, você estava há alguns meses, enquanto já namorava com a Aline. Ele compra essa arma para quê? Pois é. Ele disse que era defesa pessoal, mas era um cara que não era envolvido com coisas, com organização criminosa, era um cara que não era ameaçado. então não vejo motivo nenhum de comprar a arma a não ser com a finalidade de colocar medo na Aline no primeiro momento e no último momento separar a vida dela como de fato ele fez. Não sei se vocês conseguiram desenhar essa linha do tempo, mas a compra da arma acontece em algum momento de ruptura entre os dois mais forte? Não, não foi possível estabelecer. Sequer ele disse quando. A gente calculou, tentou perceber a partir de quanto ele tinha a arma, mas ele não declarou com exatidão qual é o tempo que ele tinha aquela arma. E de quem ele comprou essa arma? Vocês conseguiram saber? Porque isso também é outro crime, né? Sim, mas não, ele não disse. Não chegou. Ele vai até esse local para onde ele mata a Aline? ele entra com o carro no Matagal, a Aline entra correndo, ela é arrastada, vocês conseguiram ver isso? Se ela morre aqui, eles arrastam ela até ali, porque isso dá para ver em perícia. Se ele entra com o carro no meio do Matagal, ela sai correndo e atira, que também é outro motivo. Por que você entrou no Matagal? Né? O que você descobriu nisso? Na verdade, havia-se um... O carro foi parado ao lado, era uma rua de terra e logo o Matagal. Então, parou-se o carro próximo ali. Não foi possível determinar porque é um local que passam outros veículos também. É tipo um local em que as pessoas cortam o caminho. Então, passou outros veículos lá após o crime e não viram a Aline. Porque ela corre um pouco mesmo, ferida, ela corre um pouco. Dá para ver que ela correu até aquele lugar. Não que ela foi arrastada até aquele lugar. Não, é, exato. Tem uma marca próxima ao corpo, mas não se sabe se alguém arrastou ou se ela arrastou após cair. Porque é pequeno onde ela caiu, ela faleceu praticamente. E o carro ficou a uma curta distância. Então, muito embora ela tenha sido encontrada no meio desse Matagal, não é possível afirmar que o carro entrou no Matagal, mas que ao menos parou ao lado, que é uma rua de terra. Essa foi a dinâmica que a perícia concluiu. Ela estava no banco do passageiro. Isso. Ela levou o primeiro tiro onde? Dentro do carro? Foi passeado o carro? Ela levou, não. Mas quando ele dá a volta e pega a arma, ela já sabia que ia morrer, né? E aí ele falou, ele falou, vou te matar. Parou o carro, pegou a arma e deu a volta. Então, no momento em que entre a distância que ele dá a volta e pega ela do outro lado, ela saiu sozinha do carro e... Correu. Tentou correr. Recebeu o primeiro disparo, o segundo a perícia, no abdômen. Então foi de frente o tiro? Sim. O primeiro tiro foi de frente? Foi. E os demais foram na cabeça. A curta distância? Não tem como precisar a distância. O que dá para dizer é que não foi um tiro encostado. A gente consegue, né? Chega a uma determinada distância que a gente não sabe se foi a um metro ou um metro e meio, por exemplo. Fala. Mas só uma coisa para eu entender. É no local escuro? Sem iluminação? Sim, no local. Ele estava perto dela, né? Ele chega a... Eu digo assim, ele não atirou de dentro do carro e ela estava ali. Ele vai até ela. Ele vai atrás e mata ela. É porque ele tinha que estar perto para acertar três tiros e dois na cabeça. Ele não pode estar tão longe. Ele é tão bom de tiro assim. ainda que é difícil de... Mais difícil de mirar e atirar. Sim, do que pistola e tudo mais. E fora que a noite, escuro, não sei se estava chovendo, se não estava, se tinha lua cheia, se não tinha. Mas mesmo assim, se ele não é um exímio, ele é um exímio atirador? Não pode ser. Então, como é que ele acerta três tiros e dois na cabeça? Não pode ter sido muito longe, né? Ele tem que ter falado com ela muito perto. E o amigo dele? O amigo dele não fez nada para impedir, não foi ajudar, não falou nada? Ele foi para matar? Esse amigo foi para matar? Não. Pelo menos ele alega que não, ele nem foi submetido ao tribunal do Júri. Ele está sendo processado, foi processado por favorecimento pessoal de ter ajudado ele a fugir, o amigo a fugir. Porque ele relatou que foi surpreendido, que o Júri não falou para ele nada, que ele nem sabia que tinha arma no carro. A gente sabe como funciona, né, Beto? A única testemunha é o amigo dele. E ele. Então, é óbvio que ele iria falar que não sabia que tinha arma mesmo que soubesse, que sabia que não iria matar mesmo que soubesse. Infelizmente, nós não temos câmeras, não tivemos acesso aos celulares dele. Então, a versão que ficou é essa, que ele não sabia que tinha arma, que ia matar. Os celulares deles não foram periciados, não foram encontrados? Não, eles jogaram fora, posteriormente. Ela foi encontrada com a bolsa, ela saiu correndo com a bolsa, isso? Estranho isso. Sim, ela estava com uma bolsa pequena que estava no celular dela. Aquela coisa que fica, às vezes, transpassada, então ela sai, ela pegou a bolsa e saiu. Tudo bem, esse amigo não sabia que ele ia matar, mas esse amigo ficou sabendo que ele matou, ou pelo menos atirou nela. Depois que acontece esse crime, ele não liga para o 90, para o 93, ou pelo menos anônimo, para falar, uma pessoa levou um tiro, vai lá ver se ela está viva? Não, não, eles fogem de Palmas, vão para Maranhão, eles rodam mais de mil quilômetros depois. Eles foram encontrados a 700, quase 900 quilômetros daqui de Palmas, 700 quilômetros de Palmas. Por que Maranhão? Por que Maranhão? Não foi para a casa de parentes, foram rodando, segundo eles. Entrar dentro do carro, saíram rodando com o carro, abandonaram o carro em um município, na divisa com o Maranhão, e iam pegar um ônibus para Goiânia, tinham comprado passagem, ia fugir para Goiânia, quando nós descobrimos esse plano deles e conseguimos pegar ele antes dele entrar no ônibus. O senhor, no começo, até me falou assim, porque se era um estupro seguido de morte, ficava em dúvida no começo. Ela foi violentada? Não, não foi violentada. Ela morre na hora, doutor? Morre na hora. Porque eu cheguei a ler uma matéria falando que ela, poderia ter ficado viva, agonizando ainda? Não. Não. Pelo tempo, esse poderia aí que na matéria cita, poderia por algum tempo, mas pelo enrijecimento do corpo e tudo, batia com a hora aproximada que ele tinha efetuado os disparos. Ou seja, ela não tinha salvação. Também dois tiros na cabeça, um tiro no abdômen. Não tinha como ela sobreviver por muito tempo. Encontrado, ele já sabia que estava sendo procurado? Ele teve ajuda de família para ele continuar fugindo? Olha, ele, além da ajuda desse amigo, ele já sabia, então logo já tomou-se uma repercussão muito grande esse caso, porque a lei do feminicídio é de 2015, né? Então, pouco tempo depois, nós temos em 2018, tomou uma repercussão muito grande. Eu lembro que eu cheguei a dar entrevista na época para o Jornal Nacional, saiu no Jornal Nacional, em todos os meios de comunicação, e aí ele sabia que estava sendo procurado. Inclusive, ele entrou em contato com familiares, se não falo a maior, com o pai dele, e disse que ia se apresentar em determinado dia. Eu lembro que esse dia eu fiquei esperando ele na delegacia até tarde. Ele falou, olha, tal dia eu vou me apresentar, e não se apresentou. E foi possível, continuou em fuga, até que alguns dias depois que conseguimos prendê-lo. Quando ele tenta, ele nega ou ele confessa tudo? Não, ele confessa. Ele confessa sempre na defesa, ele confessa sempre falando, perdi a cabeça porque ela estava me traindo. Essa é a confissão. Essa é a velha coisa do abusador mesmo, né? Olha, eu estou batendo em você, eu estou batendo em você, porque você me deixa nervoso. Eu matei você por sua causa, você é a culpada de ter te matado. É impressionante como esses machistas misóginos, eles ainda conseguem convencer muita gente, inclusive, de que ele foi levado à loucura. Ele não é mal, ela o transformou. Como eu disse, convenceu os jurados. Os jurados entenderam que ele não praticou feminicídio. O amigo dele, ele fala que realmente o amigo dele não participou, que o amigo dele não sabia de nada, ele realmente salva o amigo. Salva o amigo. Como que foi para o... Porque também tem uma coisa que às vezes, eu entendo, mas às vezes, ele teve muito apoio da família, de amigos, falou, não, ele é uma boa pessoa, confirmando a argumentação dele de que ele, na verdade, foi levado à loucura, ele teve apoio nessa argumentação? De familiares? De familiares? Sim, teve. Que ele era uma boa pessoa, uma pessoa trabalhadora, que não se estressava com ninguém, que era um bom menino, e a família dele se mostrou muito surpresa de ele ter praticado esse crime, exceto alguns... Nós chegamos em alguma... As pessoas que já tiveram relacionamento com ele falassem, olha, de fato, não era coisa de agressão, ele era agressivo, impossível na forma de falar. Foi o que nós conseguimos anteriormente, antes da Patrícia. Não houve... Não chegamos em nenhuma agressão dele. Apenas na Patrícia, que sim, antes do crime, nós chegamos à agressão física. Amigas falando que ela parecia roxa, que ele parecia machucado. Mas isso é uma escalada. A pessoa com uma relação começa a testar, depois na outra relação vai testando mais, isso é uma escalada. Ninguém chega numa relação já batendo. Para chegar nessa, você já está testando em outras anteriores, até onde que é o limite. Vamos entrar nessa parte do julgamento, se você puder me contar. Ele foi preso, ele confessa, o carro foi periciado, encontraram alguma coisa a mais, nada? Não. Nada. Foi periciado, o carro foi encontrado, mas nada mais foi localizado. O celular dela, prova, por exemplo, premeditação, é que o dele não foi usado, para saber. Vocês conseguiram provar alguma premeditação, mostrando que existia o desejo de ele matar, Aline? Sim. Na parte, durante a investigação, a premeditação, para mim, eu fui o delegado do presidente do inquérito provincial, para mim, ela é muito clara. por tudo o que ele fez antes e durante, no momento do fato, as ameaças, ele bater nela antes, ela, dias antes, fala, eu acho que ele está armado, eu tenho medo, ela não estava dormindo em casa de medo. Teve uma noite que ela tem os prints do celular, da conversa com a amiga dela, e ela pede para dormir na casa dessa amiga, com medo dele. Tem uma filmagem dele pulando o muro da casa dela em determinada vez, tentando encontrá-la, e nesse dia, eu acho que ela não estava lá, e teve uma outra oportunidade que ele pulou, e ela fingiu que não estava lá com medo dele. E as ameaças, as ameaças eram reais, vou te matar, você tem que ficar comigo e tudo mais. Só que aquela coisa, não é 24 horas de ameaça, o cara fala que vai matar e tudo, aí na primeira oportunidade ele fala, amor, eu perdoe, eu vou ser outra pessoa, eu vou mudar, prometo nunca mais fazer isso, e eu acho que, inclusive, esse foi o intuito, que ela saiu com ele, inclusive beberam uma cerveja antes. segundo um amigo, era isso, esse amigo dele fala, olha, eu só fui no local porque a Patrícia tinha me ajudado a voltar com a minha ex um tempo antes, e eu fui tentar reconciliar os dois. Então, pode ser que tenha sim havido ali uma tentativa de reconciliação, como ele sempre fazia, ameaçava, batia e fazia o que de horrível possível, e depois vinha, me perdoa, não sou essa pessoa, vou mudar, serei outra pessoa daqui para frente. É o perfil tradicional. Exato, então eu acho que eu fui premeditado porque ele tem a arma, ele leva a arma dentro do carro, consigo, ele ameaça ela antes, ele para o carro em um local erro, então para mim houve sim uma premeditação, ele quis matá-la, e a tese defensiva dele não me convenceu na época, eu indiciei ele pelo feminicídio, que para mim o feminicídio é muito evidente, é muito claro nesse caso, salvado o entendimento dos jurados, claro que entenderam de maneira diversa, tem a plenitude ali da votação deles, a soberania dos seus vereditos, mas eu, como delegado do caso, entendo de uma maneira totalmente diversa, indiciei ele pelo feminicídio e outras qualificadoras, pela torpeza e por recurso que dificultou a defesa da vítima. ela morreu por ser mulher, ela morreu por ser mulher, ela morreu por não ter direito de falar não para um homem. Sim, o feminicídio, ele é descrito no artigo 121 do Código Penal, e nesse artigo, no parágrafo 2º A, o próprio Código fala o que são razões de sexo feminino, ele fala, é violência doméstica e familiar contra a mulher ou preconceito e discriminação contra essa mulher. Gente, foi dentro de uma violência doméstica e familiar, havia um relacionamento entre eles, nada me convence, o contrário que foi fora do relacionamento, mas não foi esse o entendimento e ele não foi condenado pelo feminicídio. Ele matou o amigo dele? Não. Não. Ele matou a mulher que ele julgava ser dele. Ou seja, ele foi denunciado e pronunciado como feminicida. Sim. ele foi julgado em que ano? Ele foi julgado em março de 2022. Ou seja, não dá nem para dizer que ele, como ainda era muito cedo, feminicídio, não se entendia. Não, o julgamento é 22. Ele julgado, não foi condenado por feminicídio, ele foi condenado pelo quê? Mas como um homicídio simples, ele já não teria uma pena maior? sim. Se fosse um homicídio, ainda que não fosse feminicídio, ele teria uma pena maior. Mas além de não considerar como feminicídio, os jurados, o conceito de sentença, reconheceu também que ele agiu dominado por uma violenta emoção. mentira, que os jurados, eles falam, uma pessoa que pega uma arma, coloca uma arma ilegal, uma pessoa que já ameaçou ela de morte 500 mil vezes, que leva uma arma, que convence ela de entrar num carro, que faz tudo e mata ela com três tiros e vai embora, isso é uma violenta emoção? Onde? Isso. Nós temos um instituto no Código Penal que é o chamado homicídio privilegiado, em que o agente quando ele age do relevante valor moral, relevante valor social ou sobre o domínio de violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima, ele tem direito de redução de pena de um sexto a um terço da pena, um sexto a dois terços em falha-memória. E aí eles reconheceram que ele teria direito a essa redução de pena ainda porque ele estava sob violenta emoção. Olha, eu até aceitaria Elize Matsunaga ter matado em violenta emoção porque realmente aquela era uma relação muito doida. Agora, nesse caso, ele leva para uma rua Irma, para um matagal, ele sabe que ali ele está... Eu fico... Olha, para os jurados eu digo aqui o meu mais profundo horror como cidadão brasileiro. Só deixando uma coisa aqui, se o autor, se o Yuri, o advogado Yuri quiser falar, é só entrar em contato com a produção que a gente entrevista eles também. Doutor, como eu comentei que eu fico impressionado com os jurados, uma pergunta, não sei se o senhor pode me responder, mas fica aqui um comentário geral. A sensação que eu tenho é que a Aline foi julgada moralmente mais do que o autor Yuri julgado como um assassino. Porque tem, a gente sabe que tem uma possibilidade ou foi usado durante o julgamento que a Aline seria, a Patrícia Aline seria garota de programa como se isso fosse um problema, isso não é contra a lei no Brasil, você não pode ganhar dinheiro em cima de uma prostituição, mas vender o seu corpo é um direito seu. E que ela teria até mostrado para ele que ela estava com outro, sei lá. Se eu puder, se eu quiser comentar, eu só comento, mas deixo aqui o meu comentário, a sensação que eu tenho é que a moral da Aline que foi julgada e não o homicídio dela. Sim, concordo contigo. Isso foi a primeira coisa que apareceu logo após o assassinar a tela, chegou até nós a notícia que possivelmente antes de conhecer o Yuri, ela era garota de programa, ela teria feito. Nós não conseguimos comprovar, é algo que ficou na boca do povo, se ela fazia, fazia dentro da sua liberdade constitucional e não importava para a gente, poderia ser fazendeira, poderia ser bancária, garota de programa, ela foi morta dentro de um relacionamento. Isso para mim é algo marginal que não deveria ser parte do julgamento e pode ser que ela tenha sido julgada mesmo pela sua moral, inclusive os jurados foram convencidos, você disse a respeito do print, a tese de defesa do Yuri é que ele não queria matá-la, mas em determinado momento ela confessou sim que estava saindo com outra pessoa e mostrou o print para ele. Ele falou, você está me traindo, eu vou te matar. E matou. sendo que eu não consigo engolir essa narrativa porque, primeiro, ele já não estava com ela, estavam separados, tanto que ele estava pedindo para voltar. Estava pedindo para voltar. Segundo ponto, ele pergunta, e o próprio amigo fala isso, ele fala, eu perguntei para ela se ela tinha me traído. Vamos considerar que foi então uma traição. O que o código diz é que na violenta emoção a vítima tem que injustamente provocar, ela não provocou, ele estava perguntando, ele queria saber de uma informação e ela falou, quer saber, estou com outra mesmo. Fiquei com outro mesmo. A narrativa dele é essa. Ainda que fosse isso ou que seja isso, não há que se falar que ele foi provocado. Ele foi atrás, ele perguntou, ele queria saber de uma informação e ela deu e mostrou provas. Mas, infelizmente, ou felizmente, depende de que lado você esteja, no meu lado, eu acho que infelizmente, porque é um crime gravíssimo, ele pegou a pena de 10 anos e já está solto. Está na rua, está no regime semiaberto. Então, veja só, o valor da vida humana. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. A pena por crime de roubo é 2 a 8 anos. Olha aí, um homicídio, um feminicídio, ele pegou 10. Para mim, foi baixa a pena. Como eu te disse, respeito, temos que respeitar o conceito de sentença, a soberania dos vereditos, a plenitude ali do tribunal do júri. mas eu não concordo com a tese defensiva, não foi o que foi apurado, a meu ver, durante a investigação, não foi o que aconteceu na prática, mas foi a tese. O advogado de defesa, ele criou uma estratégia e ele foi feliz nela. O problema é quando você tem jurados que estão, de novo, julgando a moral e não o crime, porque aí você está trazendo os seus elementos pessoais para você falar que se ela é puta então ela é absurdo. A sensação que eu tenho um pouco vendo esse julgamento é isso. Então, para os jurados, eu valho aqui, você tem que julgar o crime, os fatos, não a moral da pessoa. Isso mostra que não basta uma mudança na lei, a gente precisa mudar a mentalidade, porque os jurados nada mais são do que pessoas do povo, isso é o reflexo da sociedade. Então, se não adianta nada, eu posso fazer uma pena de 30, 40 anos, feminicídio, se eu continuar achando que a mulher é um objeto, se eu continuar achando que uma mulher que vem do seu corpo vale, a vida dela vale menos que a outra que tem um curso superior e é formada e trabalha, se eu continuar achando que a mulher é um objeto, se eu continuar achando que o homem deve sim mandar, não aceitar o fim do relacionamento, que nós chamamos aí, tem todo o contexto desse machismo, dessa sociedade patriarcal que nós vivemos e viemos, isso vai continuar a acontecer, o crime vai continuar a acontecer e muitos, muitos vão continuar se safando por isso. Recentemente, o STF fala, recente, o STF teve que falar, gente, não pode levantar tese de legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio contra a mulher. Que não existe. Que não existe, nós estamos em 2023. Ainda, além de tudo, porque não existe. Quando o código surgiu, foi preciso falar advogados, então veja a importância, pare de usar essa tese, porque, olha, não era mais o povo qualquer, nós tínhamos aqui pessoas formadas que eram os advogados sustentando uma legítima defesa da honra inexistente. Foi preciso o STF falar, não pode mais, não pode, mesmo você sendo advogado, pare de usar isso, você está confundindo a cabeça dos jurados. Olha aí, 2023. Porque a gente leva a moral, a gente leva a moral para dentro desse momento. E só lembrando que os jurados desse caso foi maioria mulher, e o machismo não está somente no homem, o machismo está na mulher também. Um homem machista, ele é construído por uma mãe, inclusive. Então, o machismo, ele não é imperativo do homem. O machismo, muitas vezes, é ensinado por uma mulher ao homem. Então, quando os jurados, que na sua maioria era um corpo de jurados composto por mulheres, e ali você percebe claramente um julgamento moral. Ah, isso é puta, então que se dane. Isso fica aqui uma coisa, uma reflexão a se fazer. Muito sério. E isso, porque daqui a pouco, a própria Elize Matsunaga foi julgada assim. Só que isso era mais antigo, dez anos atrás, quando me impressiona que em 2022 a Patrícia Aline também tenha sido julgada dessa mesma maneira. Para a defesa, parabéns pela estratégia. o advogado de defesa está lá fazendo o trabalho dele. O problema é o jurado confirmar esse tipo de pensamento na hora de votar. Tem uma palavra que hoje em dia é utilizada... Votar para os quesitos, tá, gente? Votar nos quesitos, não votar para deputado, que eu falei aqui na hora de votar. Não é votar para presidente, estou falando de votar nos quesitos. Quando eu disse uma mudança de mentalidade, é exatamente isso, tanto dos homens quanto das mulheres. que se você verificar, as maiores rivais, podemos dizer assim, não com relação ao feminicídio, claro, mas são as mulheres. Muitas mulheres são rivais da outra por elas serem mulheres. E tem uma palavra hoje em dia, uma expressão que está sendo muito... que é a sororidade. A sororidade. é ajudá-las, né? Nós temos várias políticas públicas aí de mulheres buscando a sororidade, colocar-se no local, no lugar, ter uma empatia, ajudar outras mulheres, porque elas não podem ser rivais. Elas já são, já estão do lado fraco da corda, digamos assim, né? Já estão do lado fraco do poder. O poder não está na mão. As pessoas falam de minoria e maioria. E aí, se elas não tiver essa coesão, não tiver essa empatia, essa sororidade, torna-se ainda mais difícil. É algo realmente de mentalidade social. Até porque, eu acredito, uma coisa que eu estou acostumado a ver é que o feminicida, ou, não sei, no caso desse caso aqui, porque ele não é um feminicida, ele não é, segundo os jurados, mas homens que matam mulheres recebem muitas cartas de amor de mulheres na cadeia, casam com outras, saem da prisão e namoram. E essas mulheres novas defendem ele e falam que a anterior que morreu, ela que fez para merecer. Ele não fez nada. Imagina, ele é paixão, ele é amor, não, ela levou-lhe à loucura, ela é que é a verdadeira criminosa. Então, isso que mais ainda eu fico impactado até hoje, o quanto esses criminosos que mataram mulheres são depois apoiados por mulheres, durante a cadeia e depois da cadeia. Então, eu fico sempre, é que nem a mulher que casou com o maníaco do parque, depois pede a separação porque diz que ele é um pouco esquisito. Bom, ele é o maníaco do parque, você casou com uma pessoa que não vem com uma bula, vem com uma equipe de inteira, entendeu? Então, ela casou, então eu fico sempre, eu fico sempre bastante mal impressionado com isso. Ele já está solto e... está no semiaberto porque houve a detração, ele foi condenado a 10 anos de prisão, como ele estava preso desde 2018, o julgamento foi em 2022, já quase 4 anos, então, considerando que pode ser considerado o regime semiaberto a pena menor que 8 anos, e maior que 4, ele foi beneficiado por essa detração, recebeu semiaberto e já ganhou o alvará na própria lina, posteriormente, ao julgamento, ele ganhou o alvará e já foi solto. E eu digo que uma coisa que é inevitável, quando a pessoa tem o desejo sobre o outro de ser dono ou de matar mesmo, quero matar essa pessoa, a cadeia em si já não tira o prazer dele, porque, afinal de contas, ele foi o último olhar, ele foi a última coisa vista por aquela pessoa que ele quis tirar a vida. Então, um Guilherme de Pado, ele morreu feliz da vida. A Daniela Pérez foi a última coisa que ela viu, foi o último toque que ela teve, e você não tira o prazer dos maus, você não tira o prazer do homem que quis findar a vida de uma mulher porque ele era dono dela, porque, afinal de contas, ele era dono dela. Agora, quando uma pessoa fica tão pouco tempo na cadeia, aí quase vale a pena, é uma coisa muito... É um evento, o feminicídio é um fenômeno, tal como o crime, é um fenômeno social. Então, eu posso passar a pena do feminicídio para 50 anos, que vai ocorrer o feminicídio. Quando a gente pede uma pena maior, uma rigorosa, não é porque a gente é punitivista e acha que a solução está em punir, a solução está em aumentar a pena e deixar preso a pena de morte, nada disso. Pode passar a ter pena de morte, vamos continuar ocorrendo feminicídio, mas é uma forma de controle, é uma forma de reprimir. tal como política pública, tal como você ensinar na escola, igualdade entre gênero, igualdade entre homem e mulher, são tudo mecanismos que se somam. Se uma parte falha, então eu acho que a pena é uma parte, mas ela é uma parte muito importante, ela não pode falhar também. Eu não posso ficar só passando a mão, eu não posso só falar palestra, só campanhas, só seté, agosto, lilás, setembro, amarelo, essas campanhas políticas. Não, eu preciso de ações efetivas também. E se for crime, eu preciso de uma pena exemplar, para punir, para servir de exemplo para o próximo. Porque você falou algo interessante aí, vai sempre existir. Eu tive um feminicídio posteriormente a esse, eu vou te falar rapidamente dele aqui, ele foi muito interessante, para mostrar que o homem ele morre feliz. nesse caso, foram casados por décadas. E aí, a mulher resolveu separar. Resolveu separar, ele não aceitava. E aí, acabou aceitando, entre aspas. Foi morar em outra casa, próximo, e sempre conversavam, não havia ali muita ameaça, existia alguma coisa, mas ainda se davam bem, iam fazer compra junto, às vezes que eles tinham dois filhos, já grandes, moravam junto, que um morava junto, o outro morava em outro país, a menina morava em outro país. E aí, um determinado dia, ele cansa daquilo e resolve matá-la. O que ele faz? Ele vai até a casa dela, faz uma compra com ela antes, ela chama ele no WhatsApp, e aí vamos sair, da uma feira, vai na parte da manhã, na parte da tarde, ele resolve matá-la. E aí, ele degola ela, corta, olha a cena que eu chego, eu chego na residência e vejo ela com a garganta cortada do lado da cama de casal, que eles dormiam, né, quando estavam juntos, ele colocou uma corda no teto, em cima da cama de casal, logo após ele matá-la, ele tomou um banho, se arrumou e colocou uma camiseta assim, alguns me chamam pelo meu nome, era algo assim, alguns me chamam pelo meu nome, mas os melhores me chamam de papai, pôs uma corda e se matou em cima da cama de casal, ou seja, ainda deixou uma mensagem para os filhos. Quando eu vi aquilo ali, aquela cena, eu falei, ele deixou alguma recada, e ele de fato deixou, ele deixou o celular dele carregado, sem a senha, para eu acessar. Tinha vários vídeos dele filmando, falando, olha aqui, matei mesmo, porque ela fez isso, ele falando, olha, meus filhos, me desculpe, mas sua mãe agora vai inventar depois de velha me deixar, eu cuidei dela a vida inteira, jamais eu ia aceitar, então daqui a pouco, eu e ela vamos estar no braço do Senhor, eu e ela vamos estar na glória juntos, porque lá ninguém separa a gente. Para você ver, você tem esse exemplo, é um caso complexo. Nossa, esse é mal mesmo, porque ele além de ter matado ela em vida, ele quer assombrar ela na morte, né? Exatamente. Ele quer ficar assombrando ela depois em qualquer outro lugar, que homem chato, um homem exportável, além de tudo, é um homem que quer mesmo, coitada, tomara que ela esteja no céu e no inferno, para pelo menos nesse outro plano ela não ter que carregar esse fardo desse homem desnecessário, que triste a história. Aproveitando, doutor, você é delegado do HPP, o número de feminicídios aumentou, o número, não é só o feminicídio, como feminicídio, o número de mortes de mulheres aumentou esse número, aumentou o número de boletins de ocorrência. O que está acontecendo? A gente fala mais sobre isso, existem numericamente números que mostram que está tendo mais, porque eu já ouvi falarem a gente está numa histeria feminicida, eu acho que a gente está numa coisa epidêmica, eu tenho uma sensação de epidemia feminicida. Eu estou certo ou estou errado? Você aí em Tocantins. Sim, eu inclusive finalizei recentemente o meu mestrado na Universidade Federal de Tocantins e pela Escola Superior da Magistratura e eu falei exatamente sobre feminicídio, que é um tema que me chamou muita atenção e que me chama, sabe, de coração, é algo que me comode, porque a mulher ela é menos que um objeto do feminicídio. Veja bem, quando você tem um tênis e o tênis não te serve mais, o que você faz com o tênis? Você dá para alguém ou joga fora. Com a mulher, não basta deixar para outro, não basta deixar para lá, tem que matar, tem que queimar, tem que acabar com aquilo ali. Você acaba com o seu tênis quando ele não serve para você? Não, você põe ele no fogo, ela quer te destruir aqui. Olha para você ver o tanto que é sério isso. É pior que um objeto, porque o objeto você deixa para lá, você dá para os outros, você joga fora quando não serve, quando é pior que um objeto, você tem que destruir. E o feminicídio, a gente não tem uma receita, eu não posso, estudei muito sobre o feminicídio, eu não posso chegar aqui e falar, não, o feminicídio é porque a lei é... Não, a nossa sociedade são múltiplos fatores, essa sociedade passa tudo por uma sociedade patriarcal, machista, a gente tem evoluído, tem, por isso que eu disse que a legislação é importante, mas as políticas públicas também é importante, por exemplo, é ou não é importante eu trabalhar isso desde a educação básica? Claro. Precisa? Porque a maioria das políticas públicas a mulher morreu, ou o fato aconteceu, ela apanhou, casa-abrigo, ah, tudo bem, a mulher pode ir com a casa segura depois que apanhou. Feminicídio, não, a pena bacana, 15 anos, depois que morreu, exatamente. A medida protetiva, a mulher já apanhou, tá vendo? E quando nós vamos voltar para as nossas crianças, falar assim, ensinar, porque, por exemplo, em Palmas, em 2018, teve uma lei que foi declarada inconstitucional pelo ministro Barroso, em 2018, proibindo ensinar a igualdade de gênero e essas derivadas, derivações, nas escolas. Veja só, é proibido ensinar que o homem deve tratar a mulher bem, né? Não, desculpa, eu não entendi. Em Palmas, teve uma lei que era para... Lei municipal. para proibir que o professor pudesse, numa sala de aula, falar, gente, menino e menina é tudo igual, hein? Homem não é maior que mulher, mulher não veio aqui só para... Criou uma lei que o professor não podia ensinar a equidade. Sobre igualdade. Mais que eu chamo de igualdade é a equidade, né? Exato. Nossa senhora da parecida... O problema é muito maior do que a gente pensa, Beto. O problema é gigantesco. Ele é social, é um problema social grande, sabe? O feminicídio não é problema de um homem perder a cabeça e matar, do homem ser mau. Não, isso está arraigado na sociedade. A gente tem que lutar com todas as frentes, através da educação. E eu acredito que não é a prisão. Porque nós nunca prendemos tanto como estamos prendendo feminicidas. E o feminicídio está ocorrendo. Então eu não posso fechar o olho e falar vamos prender todo mundo. Não, isso não vai resolver. vai aumentar a pena, não vai resolver. Temos que trabalhar com a pena severa, prendendo, mas também não podemos esquecer da educação, o papel da família, o papel do Estado, a educação, começar lá embaixo, na educação básica, ensinar o menininho lá de 12, 13 anos no ensino médio, para ele não crescer achando que aquilo que ele vê na casa dele, que o pai gritar com a mãe, aquilo é normal, porque ele vai reproduzir esse discurso, ele vai reproduzir isso. Mas parece que isso não traz voto, se eu vier aqui e falar assim, olha, votem em mim que eu prometo que o feminicídio vai se tornar muito mais que um crime de onda. Eu vou... Prisão perpétua, capaz de eu ser eleito deputado. Mas se eu vim aqui e falar, gente, vamos trabalhar o feminicídio com seus filhos na escola? Não, não mexe no meu filho. Não, meu filho não. Minha filha tem que ficar lá arrumando o quarto. Você tem qualificação para isso? O professor tem qualificação para isso? Como é que ele vai abordar? É um tema muito sensível. É o que que é? Quer deixar todo mundo viado? É uma coisa absurda. É uma coisa... É uma... Ai, se eu achei que a gente estava melhorando, acho que a gente está voltando para a Idade das Trevas mesmo. Devem estar saindo aliens internos. As pessoas querem voltar a ser racistas. É uma coisa... Só de você ter um canal desse aí, tocar nessa ferida. Qual era o canal que falava sobre isso na década de 90? Em 2000. Isso não era a pauta. A lei do feminicídio. Lei Maria da Penha, em 2006. As mulheres foram votar em 1936, se não me falha a memória, 32. Até que a gente foi rápido, hein? A gente foi mais rápido que os Estados Unidos, por exemplo. Mulher até votaram. Então, veja só. As mulheres... essa proteção estão avançando. Eu acho que a gente não está regredindo. Eu acho que estamos longe da solução. Longe de acabar com o problema. Mas estamos caminhando para isso. A gente está aqui discutindo isso. A legislação está pegando pesado. Diversas políticas públicas estão acontecendo. Sim, vai ser a médio e longo prazo o resultado. Mas estamos no caminho. Não creio que estamos regredindo. É porque é um problema social difícil de combater. Uma coisa só para corroborar com o que você estava falando da importância de leis severas e de pararem de falar da legítima defesa da honra. Quando Angela Diniz morreu, lá no final da década de 1970, pelas mãos do Dock Street, que ficou conhecido como a Pantera, Praia dos Hóspedes, porque ela morreu em Búzios, o Dock Street, no primeiro julgamento, foi inocentado porque se utilizou a legítima defesa da honra. Em seguida a isso, vários homens começaram a matar mulheres que pediam a separação no final da década de 1970 para 1980, por conta da legítima defesa da honra. Como que ela pode pedir a separação? Foi feita uma grande primavera feminista superimportante, o Dock Street foi novamente julgado e condenado a 15 anos. Então, a importância de termos leis realmente severas para que impossibilitem esses copycats, essas pessoas que copiam. Ah, se ele fez, eu estou com vontade também, então vou fazer, vou ter o mesmo fim que esse cara. Eu também só vou ficar 4 anos na cadeia, 4 anos eu seguro. Então, concordo muito que a lei tem que ser severa, mas você precisa resolver hoje. Para você não ter, para você ter uma diminuição de feminicídio daqui a 30 anos, você tem que fazer agora, a geração de agora que está lá na creche. Exatamente. E agora. E ir trabalhando com a geração de 5 anos que tem hoje, 10, vai ser mais difícil com a geração de 18, 19, porque ela já está mais formadinha ali, mas também dá para mudar muita coisa. A gente consegue ainda. E até chegar nas gerações mais velhas, porque eu acho que gente inteligente muda de opinião. O triste é a pessoa que tem uma convicção tão arraigada que não se pode nunca permitir perceber que você está sendo, na verdade, um idiota. Os idiotas que não mudam de opinião, desde que sejam bem argumentados. Doutor, fica aqui o meu convite para a gente falar de outros casos que o senhor tenha. Foi um prazer te conhecer. Gostei muito da sua eloquência, da sua visão, por mais delegados pelo país, como o senhor, que isso ajudaria também. Porque quando você tem uma polícia com essa empatia que o senhor me trouxe, ajuda muito também. Eu recebo muitas mulheres também que me contam o quanto foram, inclusive em delegacias das mulheres, o quanto elas foram quase ridicularizadas por estarem lá ou mulheres que chegam e falam assim, mas a delegada fala, mas você tem certeza? Você vai acabar com a vida do cara? Ele só te deu um tapa uma vez, isso daí passa. Que bom que o senhor tenha esse olhar tão apurado, isso é importante mesmo para que a gente não tenha e que medidas protetivas parem de matar mulheres também, que elas não precisem da medida protetiva, é o mais meu sonho futuro. Muito obrigado. Você tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre esse caso, sobre mais algum ponto do feminicídio? Não, Beto, eu agradeço aos elogios e à participação. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, o meu dever, me qualificar. Eu sempre trabalho isso de uma maneira muito séria, porque o que a gente pensa, tem, está lutando sempre, é para não revitimização da mulher. Porque muitas vezes a mulher é vítima em casa e é vítima no órgão público. Ela é vítima da violência pelo ex e é vítima da violência policial, pelo juiz, pelo promotor, pelo quem quer que seja de algum órgão, que a gente chama de revitimização. É inadmissível isso. Aqui a mulher tem que ser acolhida, ela tem que ser ouvida. É claro, é claro, sempre perguntam, mas a mulher pode estar mentindo. Gente, isso é papel da investigação. Num primeiro momento é acolher a mulher, é buscar ali elementos de prova, é ouvi-la, é investigar. E não julgá-la antecipadamente. Eu não sou da delegacia da mulher, eu sou só, infelizmente... Você entrou no caso por causa do homicídio, né? Sim, eu entro no feminicídio, o feminicídio é meu, né? Então, houve a morte da mulher, mas a violência, de uma maneira geral, tem a delegacia específica, onde também aqui a gente tenta, tem um delegado, as competentes aqui em Palmas, que acolhem, né? Que sabem ouvir. Acho que a gente está mudando de uma maneira geral no país. Essa mentalidade policial também. Veja que todos os fatores da sociedade que a gente vai, a gente vê que precisa mudar. Por isso que eu falo que não é um problema sério. A gente tocou na pena e precisa ser mais severo. A gente tocou na educação, precisamos falar. Tocamos nas instituições públicas, precisamos mudar a mentalidade, inclusive do delegado, do esquivão, do investigador. Não, não é, doutor? Da política. Alguém tem que fazer uma lei proibindo equidade. É uma coisa... A igualdade de gênero é uma coisa... É, tem que mudar tudo mesmo. Tem que melhorar. Tem que mudar, melhorar, né? Parabéns aí pelo seu canal. Tenho certeza que muitas mulheres são impactadas, muitas vidas modificadas, salvas com o seu trabalho. É uma honra levar o que eu estou aqui à disposição para outros casos. Muito obrigado. Quando tiver, se tiver outro caso que o senhor pensou, avisa a produção e a gente já grava. Foi muito bom. Não, vamos fazer porque o nosso objetivo aqui não é nenhuma promoção pessoal, nada disso. É alertar, é falar o que tem acontecido na realidade, porque muitas das vezes aquilo que a pessoa vê no jornal não é o que de fato aconteceu. Muitas vezes é que a pessoa toma conhecimento por uma fofoca ou por um título de uma matéria não é de fato o que acontece. E sempre mostrar a dura realidade, né? Eu digo a polícia, a gente trabalha só com mazelas sociais. Isso é importante saber, porque está do nosso lado. Está do nosso lado. Pode ser minha mãe, minha irmã. É difícil. Então, o nosso papel aqui é esse. Pode contar sempre comigo, com a polícia, se todo o estado. Muito obrigado. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, que seja em breve. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.